O Amaral Costa conta com todos os exames para o acompanhamento da sua gravidez. Exames por imagens, ginecológicos, laboratoriais, além de exames especiais como sexagem fetal e risco fetal. As consultas de pré-natal com obstetra devem ser realizadas uma vez por mês até a 32ª semana de gestação. O pré-natal tem como objetivo avaliar a saúde da mulher e o desenvolvimento do feto, garantindo seu bem-estar e identificando fatores de risco. Tudo para garantir o tratamento precoce de qualquer condição anormal.